Música Beleza, o canal Planet Channel novamente na loja Dando uma olhada aqui como é que está o estoque de Hot Wheels Na gândola Está recheada aqui, essa loja também Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like Aperte no like para ele ficar azulzinho E compartilhe o link com os amigos E deixe o seu comentário que é muito importante para o canal E você aí que está assistindo o vídeo e ainda não é inscrito no canal Tem a palavrinha aí embaixo, inscrever-se, clique nela E ela vai ficar cinza, você já vai estar inscrito no canal E seja bem-vindo e vamos assistir esses vídeos Música Então vamos dar uma olhada aqui O que a gente tem nessa banda Esse carro aqui Tem um super dele, o Street Creeper Tem um super Até a gente achou um super desse carro aqui E a gente vai estar fazendo um review também mostrando ele Mostrando esse super Um carro do Batman aqui Na cor branca, né É aquela camuflaje do gelo aí do Batman Nunca tinha visto isso E o que tem de novo aqui embaixo Aqui tem a McLaren Senna também, né Outra McLaren Senna Bastante carro aqui Um carro novo Pursuit Pursuit Hot Wheels Pursuit É da coleção Resgate Carreta aqui Carreta aqui Esse aqui também é da mesma coleção Star Trek Mas eu não peguei ele É legal também esse aqui Tipo um furgão americano E esses carrinhos aqui especiais Eles são todos de roda de borracha Arrebeta ali das rodas E borracha Aqui tem Carrinho aqui do Sport Eu também fiz um review desse No canal Tá meio zoado aqui, né Acho que abriu a embalagem Fazer uma reforma na embalagem Mas é top esse carrinho Muito bonito Os carrinhos aqui do coleção Velose Furiosa Chevrolet Camargo Roda de borracha Esse daqui Achei pelo preço, né Esse é o Chevrolet Chevele Vermeta Roda de borracha Velose Furiosa Tem outro aqui Velose Furiosa Tem ciclo também Dá um zoom aqui Ford 69 Mustang Boss 302 Velito Carro branco Velito Aquele Maverick de novo Que eu mostrei lá Esse Maverick ainda tem bastante ainda Viu, galera Uns estoques Uma moto, né Mas aqui é outra escala Mas aqui é mais plástico Tem muito da iCast, né Mas é brinquedo mesmo Aqui tem um Chevy Chevele 64 SS Aqui foi feito um review no canal Do carrinho desse Mas ele era verde, né Esse aqui é um vinho Carro bonito Tesla Model S Bonito Outro Pagani aqui Achei de Pagani ainda Esse carrinho aqui Tem gente que gosta muito dele Volkswagen SP2 Bonito esse carrinho Da coleção Volkswagen Lamborghini aqui da polícia Eu tinha pego uma dessa Na cor preta com branco Aqui saiu agora na cor azul com branco Lamborghini Contact Poliscar Aquele caminhãozinho de novo Que eu mostrei No outro vídeo que eu estava mostrando Direto da loja, né Os carrinhos Aquele do surf que eu tinha mostrado Que era um verde, né Na outra loja Esse daqui é da série Antes dessa última série Que lançou o verde Esse aqui é um roxo Surf and turf Carrinho bonito Legal esse carrinho Tem aqui um Porsche Carreira 96 Bonito esse Porsche Os Porsche são sempre bonitos Caros bonitos Eu acho bonito Esse outro carro aqui Que é da Da Gufey, né Bonito esse carro Ele saiu azul Agora saiu branco Esse detalhe laranja Na lateral Número 19, né Custom 18 Ford Mustang GT Esse outro carrinho aqui Bem interessante Ele é tipo Uma pintura hippie, né Antiga 64 Buick Nivera Bonito o carro Esse é um Audi RS5P Bonito esse carrinho Todo vermelho, né Esse outro também Muito bonito, né 55 Chevy Bell Airgazer Coleção Speed Gratis Top Esparmete Galera, vamos ver aqui Os Monsters, né Os Monstertrux Vou pegar o Monstertrux Aqui Bonito esses dois Aqui Tem que dar polícia Esses dois da polícia Muito bonitos Legal Então tem um individual Também, né Na embalagem individual Isso aqui Também Na embalagem individual Isso aqui É o Bob Esponja Parece com o Bob Esponja, né Não sei se é Talça quadrada É o Bob Esponja Legal Isso aqui Tipo Esses carros temáticos Da Hot Wheels, né Tipo Dinossauro Bacana Aqui os packs Com 10 carrinhos A gente tem uns bonitos Aí Clássicos Pretos Legal Esse pack aqui Com 20 carrinhos 20 carrinhos Bastante carrinhos Aí, galera Tem uns carrinhos Aqui Que são bem interessantes Aí tem outros Que são temáticos Muita gente não gosta Dos carros temáticos Da Hot Wheels, né Esse é o Acura, né Esse aqui é o Acura NSX Muito bonito esse carro Clássico mesmo Galera Pack Com 5 carrinhos Tem vários packs aqui, né Tem esse aqui Deixa eu ver outro pack aqui Esse aqui é Matchbox Não, não Não Esse pack Na Matchbox É o carro Os dois carros clássicos Aí Esses dois de baixo Véio aí Coa de terra Esse Jeep Esse outro Jeep aí Feito com o amarelo Muito bonito Tem vários packs desse aqui Na loja Nessa loja Outro pack aqui É da coleção Rock Lee Tem um pony shake aqui no meio Aqui antigo Esse daqui foi feito review no canal Esse pack aqui Colação chamas, né Tem essa pita preta aí Bonita Bacana Coleção Hot Wheels Hot Wheels Flames Hot Wheels Chamas Bem galera Então o que tem aqui na gamba É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa o like Compartilha o link com os amigos E até o próximo vídeo Galera Valeu Não esquece de se inscrever no canal Sei que ainda não é inscrito Deixa os comentários Que é importante para o canal Muito importante E se inscreve no canal Galera Vocês que estão assistindo o vídeo Estão gostando dos vídeos Se inscreve no canal Se quer mais vídeos como esse Coloca aí nos comentários Compartilha o link com seus amigos É muito importante para a gente Que vocês assistam os vídeos até o final E deixem os likes Ford 32 Dourado É isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau